Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre o novo filme do Super Mario, que já é um tremendo sucesso de bilheteria. Já fiz um vídeo aqui mostrando o choro aí da crítica cheirosa, né, cara? Que está odiando esse filme, mas parece aí que entre os fãs e no povão também, digamos assim, né? O filme tá sendo um tremendo sucesso e a galera tá curtindo, porque como vocês podem ver aqui, segundo essa postagem do Discussing Filme, que é um portal bastante popular lá nos Estados Unidos, o filme em apenas um dia fez mais 60 milhões de dólares. Eles publicaram aqui o seguinte, ó. O filme Super Mario Bros. arrecada 67 milhões de dólares no dia de estreia mundial do filme. Então é muita grana. A gente vai dar uma conferida aqui nos números. Eu vou comparar aqui com o Shazam, por exemplo, pra mostrar pra vocês como em apenas um único dia esse filme do Mario humilhou o Shazam e se mostrou como um tremendo sucesso aí nas bilheterias. Mas antes disso eu tenho um recado muito importante pra você. Primeiro pra falar sobre o nosso sorteio aqui da nossa estatueta, da miniatura aqui do Super Mario Bros., que é irada demais. E se você quer participar, é muito simples. Basta enviar um Super Chat ou um Pix no valor mínimo de 50 reais e você já vai estar concorrendo aí essa miniatura irada do Mario, que não é pequenininha. Diga-se de passagem, tem 30 centímetros, beleza? Então se você quer saber mais informações, tem uma publicação aqui na aba Comunidade do canal. No dia 20 de abril nós vamos estar sorteando esse Mario em uma live aqui no canal. Então se você quiser concorrer, fica ligado e participe com a gente, beleza? E também, claro, eu tenho um recado muito importante pra você que quer aprender a falar inglês. A Beway é o curso de idiomas que você precisa pra aprender inglês de uma forma eficaz e rápida. Se você acompanha o canal, você sabe o impacto que os Estados Unidos tem no mundo inteiro, seja culturalmente ou economicamente. Eu mesmo posso afirmar que a maior parte do conteúdo que eu consumo hoje na internet, em sites, canais ou jornais, é norte-americano. Eu tenho certeza que esse idioma hoje é capaz de abrir um leque de possibilidades tanto no campo pessoal quanto no profissional. Afinal, o certificado de um curso de inglês definitivamente agrega em qualquer currículo e pode se tornar o diferencial na hora de disputar aquela vaga tão almejada. Saber inglês se tornou absolutamente necessário nos dias de hoje e é por isso que eu recomendo o curso do professor Jonas Bressan. Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, tornando alunos fluentes em inglês em pouco tempo. O método Beway de Jonas Bressan disponibiliza uma plataforma única que agrega um conteúdo de altíssima qualidade, variando entre aulas gravadas, conversação e exercícios que se adaptam à disponibilidade de cada aluno a fim de otimizar o seu tempo. Com um preço bastante acessível, a Beway é a melhor opção para você que quer aprender inglês fluente, de forma prática e sem enrolação. É claro, no final você ainda ganha aquele certificado bacana de conclusão de curso. Então não perca tempo, assine agora o curso Beway com o professor Jonas Bressan. O link para o curso vai estar na descrição desse vídeo. Corre lá! Então esse é o curso de inglês da Beway do professor Jonas Bressan. Aproveite aí que o curso está com 100 reais de desconto, então não perca tempo. Clique no link que está na descrição desse vídeo aqui e tenha mais informações, beleza? E é isso! Voltando aqui à nossa pauta, vamos dar uma conferida nos valores de bilheteria aqui do filme do Mário. Como vocês podem ver aqui, segundo o site The Numbers, esse filme está com 66,4 milhões de bilheteria no total. E esse filme só atualizou aqui os valores referentes à quarta-feira, no seu primeiro dia de lançamento, beleza? E como vocês podem ver aqui, 31,7 milhões foi a bilheteria que foi feita lá nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês aqui então também, box office, a gente vai ver que em um dia o filme fez 31,7 milhões de dólares só lá nos Estados Unidos. Acontece que essa já é maior que toda a bilheteria de estreia do Shazam nos seus três dias de lançamento, né cara? No seu fim de semana, sexta, sábado e domingo. Então vamos dar uma conferida aqui na bilheteria de Shazam. Aqui é o resumo da bilheteria total, mas aqui embaixo nós temos o sumário. E Opening Weekend é a bilheteria de lançamento do filme, de estreia, e ele fez 30 milhões. Então é apenas em um único dia, Super Mario Bros. fez mais do que o Shazam 2 em todo o seu lançamento. E não para por aí, cara, porque esse filme tem um total de bilheteria até agora, o Shazam, em todo o seu período de exibição nos cinemas, de 121 milhões de dólares. Acontece que hoje, no seu segundo dia, na quarta e na quinta, o Super Mario já está passando também esse valor de bilheteria. Então em dois dias o Super Mario está fazendo a bilheteria total de Shazam, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Lendo essa matéria aqui do site The Holiday Report, ó. Aqui está escrito o seguinte, bilheteria, Super Mario Bros. subindo de nível, agora de olho em uma estreia doméstica de mais de 150 milhões de dólares. Então agora a expectativa aí em relação ao filme do Super Mario subiu lá nos Estados Unidos. Só lá eles estão esperando fazer 150 milhões de dólares. Se eles mantiverem o mesmo nível, vai ter uma abertura aí de mais de 300 milhões de dólares mundialmente, que é um valor bastante considerável, né, cara? E aqui a matéria continua. Em outros lugares, Air de Ben Affleck também está abrindo durante o longo feriado da Páscoa, mas está fazendo negócios muito mais modestos. É normal, né, cara? Não é uma grande franquia aí nesse novo filme do Ben Affleck. Continuando aqui, Illumination e a adaptação do videogame Nintendo da Universal, o filme Super Mario Bros., arrecadou mais de 26 milhões de dólares nas bilheterias de quinta-feira para uma arrecadação doméstica de dois dias de 58,2 milhões. O filme agora não deve ter problemas para arrecadar 150 milhões ou mais em sua estreia de cinco dias, bem antes das expectativas e o melhor início do ano até agora. Alguns acham que o Super Mario pode chegar ao norte de 160 milhões de dólares, mas isso dependerá de como a sexta-feira se desenrolar. No exterior, já acumulou 62,5 milhões para uma receita global inicial de 120,7 milhões de dólares. Vejam bem, essa aqui é uma estimativa que eles estão fazendo ainda, então está bem perto aqui de passar aqui o filme do Shazam, que está com 121 milhões, ainda apenas dois dias. E isso, assim, é um feito incrível, claro, né, cara, para o filme do Mario e uma vergonha tremenda aí para o Shazam e para DC. E bem, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Bem, eu já assisti esse filme do Mario, eu curti demais, nós fizemos uma live aqui ontem no Recanto do Guerreiro, eu comentei a respeito disso, eu recomendo muito para quem quer ver um filme aí família, né, uma produção infantil que é de verdade, né, cara, voltada para crianças, não tem mensagenzinha, não tem lacração, ou ao menos não tem nenhuma lacração ali que vai ofender, assim, o público, né, etc. Então, cara, para mim funcionou demais, a trilha sonora desse filme está excelente, é uma mistura ali com as músicas clássicas do jogo, com também trilhas ali da década de 80 que todo mundo vai reconhecer. Então, cara, ficou um filme muito bem feito, eles se preocuparam realmente em fazer uma produção ali voltada para agradar tanto ao pai quanto ao filho que possa estar assistindo esse filme. Eu achei isso muito bom e talvez esse seja um dos motivos que a Cris especializada está odiando, né, não tem mensagenzinha, não tem lacração, tem o Chris Pratt, né, cara, protagonizando ali como o Mario, então isso, para mim, acho que já é o suficiente aí para tiltar muito cheiroso aí, né, cara, e deixar essa galera bem brava, mas, diferente disso, como eu estou mostrando, o filme aí do Mario já é um tremendo sucesso nas bilheterias, mas, enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião, agora eu quero saber a de vocês, o que vocês acharam, vocês já assistiram o filme do Mario, comenta aqui nesse vídeo a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E é isso, se você gostou desse vídeo, não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal, ative o sininho, comente a sua opinião, isso é muito importante, quanto mais você interagir com esse vídeo, mais a plataforma ajuda na divulgação. Nós também estamos em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Twitch, Rumble, Facebook e mais. O link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo. É claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura. E se você quer e puder, claro, apoiar o canal, nós temos um Live Pix. O link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá nos stories do Instagram. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Valeu! E aí 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 Obrigado.